olá queridos inscritos tudo bem com vocês? estou começando mais um vídeo aqui no meu canal para vocês e no vídeo de hoje nós vamos fazer um challenge, um challenge sem o dedão vou fazer algumas coisas aqui que eu tenho que fazer, mas sem o dedão, beleza? e no final desse vídeo vai ter o bônus, que tiro foi esse que vocês tanto me pediram e vai estar no final do vídeo, então assistam esse vídeo que está super da hora também e vocês vão ver eu usando apenas uma mão, mas sem o dedão, que é o que a gente mais precisa usar e para isso nós vamos utilizar o que? fita, um durex, sei lá o que é, durex, uma fita, beleza? e agora eu vou enrolar a minha mão, o dedão da primeira mão e vou mudar o celular para outra câmera eu não vou enrolar os dois dedões porque vai ser difícil para filmar mas eu não vou usar a mão que eu tiver com o celular, só vou usar o celular mesmo para filmar e eu vou colocar o miojo para fazer porque eu estou com fome mas eu só vou colocar o miojo para esquentar porque é quente e eu não quero correr o risco de perder a minha mão bom gente, já está enrolada a minha mão e não dá para mexer, só dá para mexer aqui, mas não tem como sair então agora só vamos esperar o miojo ficar pronto e nós vamos comer que eu estou morrendo de fome e vamos ter que abrir um Guaraná, colocar a série na televisão e é isso gente, vamos ver o que vai dar bom gente, o miojo já está pronto e agora o que a gente vai ter que fazer? cortar o tempero vou segurar aqui o celular para vocês verem que eu não estou roubando, tá? e vai ser um pouquinho de isso a gente vai segurar aqui, só colocar tudo para baixo, o filho da mãe, calma aí, vai dar certo só colocar tudo para baixo para o negócio descer, ai ficou gostinho vou segurar aqui com esse carinho, será que abriu? não abriu vamos lá, consegui ó, agora é só, eita, a parte mais difícil, jogar o tempero lá dentro joguei literalmente o tempero lá dentro, uuuh caramba, ai está quente calma, vamos conseguir, ai gente, é muito difícil bom gente, tinha dado memória cheia, mas eu consegui, o miojo está aqui meu refrigerante também está aqui que eu vou ter que abrir só com esses quatro dedos e agora eu vou colocar a série na televisão para vocês verem e ó, com o controle tem que digitar e eu não consigo, ó, o dedão está ali dentro ainda então vamos lá bom gente, ó, estou indo ali, olha o bagagem, olha aqui e ó, só para vocês verem, eu estou digitando aqui, ó está abrindo ali, e olha o meu dedo aqui, calma, deixa eu achar aqui ai, é muito difícil gente, vai para baixo ai agora, um filho, quase que o controle cai calma agora sai para o lado bom gente, já achei a temporada, a temporada não, a série e eu estou lá na terceira temporada no episódio cadê? aqui ó, episódio 2, eu estou nele agora, antes de eu soltar ele para não fazer barulho, né vou abrir o Guaraná para vocês verem ó, vamos lá gente, é muito difícil, eu não consigo pode parecer fácil, mas não é, é muito difícil gente, como que a gente consegue abrir isso? e agora, ai mosquitinho, vamos comer, né massa, é muito difícil gente calma nossa, uma coisa que eu esqueci gente, eu tenho que tirar o elástico da minha essa parte pode parecer um pouquinho nojenta, essa é né esses elásticos eu tenho que tirar consegui tirar uma ai, gente desculpa a manjeira bom gente, agora vamos comer vamos, aqui ó o miojo, né só que está bem quente, está muito quente vamos lá derrubei metade do caldinho aqui ó mas eu vou pegar um pouquinho eita gente, é muito difícil eu gosto de bastante caldo, tá gente ó é muito difícil, ó que o meu dedão está ali dentro a colher não para certa então vamos lá olha a tramedeira pelo menos consegui comer, né vamos lá bom agora eu vou tentar beber o refrigerante gente, é muito difícil nunca mais vou inventar disso é bom esse refrigerante gente, tomem dele ó é esse daí não estou ganhando mais é isso gente, eu vou mostrar para vocês agora o challenge do que tiro foi esse que vocês tanto me pediram então olha o pedacinho foi muito vergonhoso gravar isso eu fui em vários lugares mas eu nunca achava gente para poder cair na frente toda vez que eu chegava no canto as pessoas saiam eu já tentei tudo quanto é canto e é isso gente fiquem com o challenge que tiro foi esse que tiro foi esse que tiro foi esse que não arraso que vergonha todo mundo olhou para o Diego eu estava mal vendo oferta de pão de alho lá nem gosto de pão de alho mas tudo bem foi embora foi muita gente olhando vambora que épica é um negócio agora atropelemos bom gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado sei que não foi tipo muito grande o vídeo sei que era para eu ter caído em mais lugares mas gente não foi muito foi muito muito difícil achar gente para poder cair na frente então eu já inventei inventei não porque eu já vi gente fazendo isso no YouTube mas então gente vim tentei fazer isso é muito difícil espero que vocês tenham gostado e eu prometo gente prometo mesmo melhorar os vídeos para vocês tá bom um beijo não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações e é isso gente um beijo até semana que vem tchau tchau agora a gente tem que tirar isso daqui é muito difícil tirar e a série ainda está carregando gente olha para você ver como está difícil está carregando ainda está no 2% acho que vou assistir pelo celular não é melhor e gente não sai eu acho que vou ficar com isso para sempre te amo dedão te amo muito é muito de ruim ficar sem você não sei como que o Lula consegue ficar sem o dedo gente minha pele grudou olha isso tchau tchau gente tchau tchau